Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. E aí, papito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Profeta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita vontade de recorrer Pela caridade E o alô que foi querendo Quando eu me desculpo Só que tem caralho Não vou mudar tudo, hein? E o alô que foi querendo O alô que foi querendo O alô que foi querendo E o alô que foi querendo E o alô que foi querendo Esse aqui é o empresário É o empresário E ele foi fundador Do bloco de Santana Hoje ele está riquíssimo Eu sou pobre demais Mas pobre de no punil Coloca por força Me troca no punil Meus amigos Tendo Menas punições do punil Vou olhar o que o punil é O forró é punil Todo mundo Eu não tenho outro bloco não Só tem um punil Só tem um punil E bababá Agora valeu Funil Valeu 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 tudo isso Eu estou aqui Nessa luta do funil Porque o funil É essa personalidade Este bloco maravilhoso Que Santana Deveu a oportunidade De lutar Para a gente Aos amigos De Santana E aos militantes É muito mais a oportunidade De estar em Sobral Mas como eu Dizia a ele Ele diz não Ser um fundador do bloco Eles descaminaram Pois no punil Eu venho O dia Representar Para ver São Paulo E tantirei O gerente Do nosso partido de São Paulo Ele morava em Portalesa Ele morava em Portalesa Não Ele tem muita oportunidade De estar em Sobral Eu morava em Portalesa Ele é punil E foi de alma Punil Punil E ele toma brincadeira também É um cavabacão Aqui meu amigo Também que é parente Meu parente Lá no Não 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 Ficar ligado ao povo de Santana. Eu sou um carro que não sou de rosto, não tenho medo de ser ou ninguém. Sou um carro simples, normal. Tá certo? Brincar todo o tempo, onde você quiser, como estou brincando aqui. Pode viver todo mundo. Quem quiser viver, vem em minha frente. Para saber se eu quero viver. Para saber se eu quero. Eles vão pensar. O primeiro, tá certo? Certo? Eu falo porque é inteligente. Tá aqui do alto, eu te quero. Tira lá! Eu te quero. Vai! Madrugada já clareou. Ei, Cass. Ei, Cass, aqui é só o começo, depois tem um bloco. É só a hora da gente cadrar músicas. Vai, vamos lá. Puxar, puxar. Mas eu matei o chá. Olha aqui, é dando, é dando, é dando. 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 O nosso entorno né. Duas férias. Eu te vou deixar. Uso do amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. E não está de batucada Se você está alto, volta aí Liga a tua menina Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete vai grudar no seu ouvido Chiclete vai tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete vai ficar abarradão Chiclete vai grudar no seu juízo Chiclete vai colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera chicletou Não tem lambada, não é, não é, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana, lambada, não é Não é, não é, não é Sabe qual é, qual é, qual é Qual é chiclete com banana Chiclete, chiclete Chiclee, chiclete Chiclee, chiclete Chiclee, chiclete Chiclete, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete, chiclete Chiclee, chiclete, chiclete, chiclete Avisou, avisou, avisou E vai rolar a festa, vai rolar O povo no peito mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar Chico é aquele, chico é que vai grudar no seu ouvido Chico é que vai faltar no coração Chico é que vai voltar pra mim é vício Chico é que vai grudar no seu ouvido Chico é que vai grudar no seu juiz Chico é que vai golar, nossa paixão Chico é que sem bando é prejuízo Chico é que vai rolar a festa, permetando A proiboda de contando cara não me ensina o seu ambas Para o la desorganizado Chegou euro a festa, vai rolar Chico é que vai falar só que é reú Chegou euro a festa, vai rolar yet rolar, vai rolar Chegou euro a festa, vai rolar E aí 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 O dia já riu Alguém chama a polícia Alguém chama a polícia Alguém chama a polícia Uma mulher com os peitos e a bunda do lado de fora Esse é o concurso Pedro no limite Esse é o concurso Pedro no limite Arruma as claras agora Aqui só para quem sai com a boca pra ver Sra. Alda Abriu-se 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 Abriu-se